E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu conteúdo digital, hoje é dia 29 de Outubro de 2022, estamos aí no Fortnite Merch, no Fortnite, e temos aqui um pacotão medo primitivo. O que é que é esta skin? É que skin estranha, não é? Ok, tem ali montes de olhos, portanto tem uma skin reativa, digo eu, o skin reativo bater ao correio fica formado com eliminações, ok, montes de olhos. E aí, portanto, tem montes de olhos, e é isso. Temos aqui também, isto aqui é a mochila, ok, estamos usando mais um olho na mochila, temos aqui este olho, ok, e temos aqui os olhos também. Eu até curto a skin, pelo menos ali parte da cara, mas a roupa não, não curto. Estamos vendo tosas ou assim, parece que o cor se mistura, olha aí com as cores, é uma skin diferente. 1800 de Febreiro, gostar aqui este pacotão, depois podem comprar cada item separadamente. Temos aqui também o pacote de ataque das sombras, são os seguintes que eu já tenho, portanto não comprei, porque realmente só por uma cor, não vou dar 28 para usar IPcams. Temos aqui o pacotão submundo digital, este aqui sim, até é fixe, mas só por esta skin assim, só por esta skin assim, porquê? Porque, pá, skin até está fixe, tem este estilo assim muito porridinho, e tem várias coisas fixe, as cores também é fixe, aqui os bastões também são fixe, como vocês podem ver, mas aqui o evolupeamento também não é nada mal, temos aqui um wallpaper, temos este emote, já, posso transformar na gaja, e temos aqui este wallpaper também fixe, apá, eu curto a skin, curto a skin, só a skin alternativa, mas realmente não se pode estar a comprar tudo, não é? Porque, pá, nós temos as colaborações, e realmente fica uma pena, mas este não vou comprar. Temos aqui também a atacante esportana, o fogo frio, temos o tab infinito, mãos de jazz, rede neural e concentração tal, estamos de volta então em termos shop. Temos aqui também o pacotão Ash Williams, que é o pacotão, então, hum, do filme, não é? Necronomani Ex-Mortes. Temos aqui a caçadeira, temos a morte terceira, que é a picadeta. Até podia ser o Shenzhen Man, não é? Não é bonito. Temos aqui também, que é bastante correio. Temos aqui também, então, este wallpaper, também está muito fixe. Pá, não podia faltar. Eu não sei porque eles ainda não vão meter o Freddy, o Jason, dos gritos, o Scary Face, ainda não sei porque é que meter. Mas meter no inste, já não é mau, para um Forte Tite Man, acho que a operação é espetacular, ok? Espetacular. Depois temos aqui o pacotão do Adam Negro, não é? O filme está no cinema, Adam Negro, clava do Gavião Negro, trono de Tiff. São... São muitos concorrentes. Tudo isto traz, então, Skin, com as suas versões de estilos. Seu poder e o poder. Temos aqui com capa e sem capa. Temos aqui a mochila, temos aqui o trono, temos aqui a clave do Gavião Negro. E temos aqui também a ascensão. Portanto, é uma personagem que, à parte da Fundação de Rocks, já está em dois hitos. Temos aqui também o pacotão do Sr. Mixkins. Que eu tenho a conjurar no Manifesto dos Mixkins. Temos aqui também o pacotão Rainha Summer. Rainha Summer. Fora Entrenhas na Batalha Gosto. Portanto, isto aqui é do Rick and Morty. Ainda não vi isso aí, portanto, não vou estar aqui a fazer julgamentos. Nem vou estar a comprar. Temos aqui os homens da versão de super-heróis. Portanto, a mesma lei aplicada aqui em várias cores para estas skins. Temos aqui tudo isto alterado para a versão do Halloween. Temos aqui também o passeio monstruoso. Estão bem? Este. Estão bem? 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 Isto, para os putos, go-a-tet. Isto, para os putos, está muito fixe. Cá estás ao fundo do cu, não é? Waltz e tal, tudo ali desaportado. Roupa rasgada. Ali uma espécie de Game Boy ali no pescoço. Tem os dentes com o aparelho, fita, cena traslista, patins. Está muito nice. Está muito nice. Temos aqui o quê? Trip. Até levou-se só para as costas de encerrar o jogo. Muito elevado de dano. Ok? E temos aqui a estação do Rock and Roll. Que é picadinha com este som. Também está aqui um pacote bastante interessante. Um pacote bastante fixe. Um pacote até aqui. Temos aqui as pipocas. Temos aqui pipocas com uma diferença. Este em outro, que agora aparece ali a mão do monstro. A dar a pipocas a gente. Aí está ela. A dar a pipocas aqui. E temos o manteiga. Aí está. Com a mochilinha. Está da volta. Depois temos o líder de equipos de monstros. Temos os monstros. Tranaretas. Ceifadores à volta. Chamam do medo. Ador-se-sua-vida. Zumificado. Lanceado do esqueleto. Rei da tempestade. Punho do rei da tempestade. Depois temos aqui o pacote do cover da cripta. Que também é uma sequinha bastante porridinha. Não é? Mas é uma adaptação do corvo. Digamos assim. Uma adaptação do corvo. Mas eu corto aqui as asas. Estas asas aqui são especulares. Depois temos aqui também vários pacotes. Tanto este. Como este. Como este. Como este. Este não. É um pouco diferente. Mas estes. São pacotes que mudam só as cores ou as skins. Utilizam o mesmo padrão entre as skins que compõem. Não há skins novas. E isso. Pá. Como eu já tinha algumas. Não faz sentido. Estar a comprar estes pacotes. Mas claro. Se vocês quiserem comprar. Utilizem o código neto web. Estão a ajudar no meu canal. Muito obrigado por assistirem este vídeo. Estelas dentro do dia 29 de outubro de 2022. Amanhã estamos chegando novamente. E neto web is off. Arrasa! E aí. E aí.